Hoje tem festa na Vila Guilherme, é o Revelando São Paulo, festival de cultura caipira com muita dança típica e comida da boa. 11h59, bom dia ainda pra você. E olha, esse fim de semana a cultura paulista tá em festa lá na Zona Norte. É o Festival Revelando São Paulo, que acontece até o dia 21 no Parque do Trote, na Vila Guilherme. E esse festival, gente, reúne 300 grupos de cultura tradicional, apresentando moda de viola caipira, danças típicas, artesanato e, claro, a nossa culinária. O movimento lá no Parque do Trote começou cedinho. Se você é daqueles que fica com fome só de ver comida, então se prepare, porque isso aqui não é brincadeira não. Já que tá na hora do almoço, que tal arroz tropeiro, feijão gordo, farofa, frango assado, linguiça defumada, polenta, hum, e tudo feito no fogão a lenha. Tem bacon, tem torresmo, tem calabresa, linguiça fresca e tudo, né? Então, pra quem tá de regime, comer um pratinho desse aqui é uma semana de malhação, né? Bolinho de chuva, broinha de milho, irresistível. Dieta segunda-feira. O Festival Revelando São Paulo existe há 18 anos e mostra o melhor da culinária caipira. São várias barracas aqui no Parque do Trote, cada uma de uma cidade do interior e do litoral do estado. A ideia aqui no Revelando São Paulo é fazer desses 10 dias o encontro do público com esses caipiras, né? Vivenciar essa esfera da roça, comer uma comida caipira, ver o artesanato sendo produzido na hora, andar de carro de boi, ou seja, o encontro do rural com o urbano. A Sandra é de Natividade da Serra, pertinho de Ubatuba. Tem 10 anos que ela participa do festival. O pessoal vai comer com tudo pronto, tudo mais prático. A gente cozinha aqui é tudo mais prático, né? E assim, aqui pelo menos o pessoal saboreia uma coisinha assim mais caseira mesmo. E não falta gente com vontade de experimentar todas essas delícias. O Luiz Roberto que o diga, o cara vai aproveitar, viu? Agora é um lanche, mais tarde volta uma galinhada e à noite mais alguma coisa. E depois um café com bolinho de chuva. E você também ajuda. Ele falou que é comi lança o dia todo. Ah, é o dia todo. É o ano inteiro. Eu espero o ano inteiro. É muito bom. Gostou? Tem muito mais. Artesanato, música e a festa tá só começando. É, só o começo. Super bacana o festival. Revelando São Paulo já é mais do que tradicional. Já são 18 anos. Todo mundo aproveita pra curtir a cultura caipira, a nossa culinária. Então a gente vai ver como é que tá o movimento lá no Parque do Trote agora ao vivo. A repórter Patrícia Falcos, que tá lá desde cedo, já sei que tomou café caipira, comeu bolinho de chuva. Eu quero saber agora como é que tá aí, Patrícia. Boa tarde. Oi, Glória. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos. Não tô mal não, né, Glória? Olha só, muita comida boa. Tá bem bacana. E essa festa vai até o dia 21 de setembro, sempre das 9 da manhã até as 9 da noite. A gente vai mostrar pra vocês, ó. Tem cavalo, dá pra andar de charrete, de um monte de coisa. A gente tem as meninas aí, as nossas cozinheiras. Gente, Newton, vem aqui pertinho mostrar. Esse aqui é o bolinho de São Longuinho. Uma homenagem ao santo. E, ó, pode comer sem dar os três pulinhos, viu? Tem também galinhada, tudo feito na hora. Esse é o nhoque de mandioca. E tem também esse outro sanduíche aqui do nosso lado, que é o do sanduíche do buraco quente. Ele é feito, esse recheio, com o coração da banana. Essa daqui que tá bem pertinho da gente. E também tem doce, o bolinho de chuva. Muita coisa boa mesmo. E sabe o que também tem, Glória? Você aí de casa, que tá acompanhando, o projeto Verdejando tá aqui no Parque do Trote. O pessoal vai distribuir ao todo 6 mil mudas, como essas daqui que a gente tá vendo. Olha só que bacana, sempre aos sábados e domingos. Então, se você tá aí, gostou, vem pra cá, dá tempo. Tá só começando, muita comida boa, música ao vivo. O Newton vai mostrar pra vocês, olha quanta gente aqui em volta. Isso pra acompanhar. Bem legal, a gente lembrei novamente, das 9 da manhã até as 9 da noite. Não precisa pagar nada pra entrar. E aí, os preços são bem populares, acessíveis. Dá pra todo mundo aproveitar. Se você aí de casa ficou com vontade, dá tempo. E você, Glória, tá aí no estúdio, hora do almoço, sei que você vai tá com fome. Mas, ó, agora a gente vai falar de um outro parque que tá sendo inaugurado hoje, lá na Moca. E quem vai conversar com a gente é a minha xará, Patrícia Taufer. Boa tarde, Patrícia. Tá bom por aí? ... na Zona Norte, a gente tá rolando o Festival Revelando São Paulo. A repórter Patrícia Falcós, que continua por lá, já deve ter almoçado. É o que eu imagino, né? Deixou a preguiça de lado, saiu de casa, foi pro Parque do Trote desde cedinho. Aproveitar o dia de sol, artesanato, comida e muita comida. Aliás, é só o que eu vejo você falar de comida, Patrícia. Que chato, né, Glória? E olha, desculpa, mas eu vou mostrar mais comida pra você, pra você de casa. Olha, agora a gente tá no Rancho Tropeiro, tem que ter comida tropeira, né? Tem, olha, farofa de couve, Nilton, mostra pra gente. Tem o feijão tropeiro, tem pernil, arroz, linguiça, feijão gordo, torresmo. Ufa, ó, é muita coisa mesmo, viu, gente? Vem pra cá, que dá tempo. Glória? Valeu, Patrícia. Tem a galinhada do cambuquira, eu vou todo ano aí, é uma delícia. Obrigada, bom almoço. E o nosso SPTV fica por aqui. Uma ótima tarde pra você. Aproveite bastante esse sábado de sol. A gente se encontra no SPTV 2ª edição.